Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar pra vocês aí como conseguir jogos de graça, grandes jogos aí que vocês podem jogar no computador de vocês de graça. Bom, a primeira plataforma é a queridinha aí de todos né, a Epic Game Store, conhecida aí por distribuir vários jogos de graça. Então tá aqui ó, Dakar inclusive já está de graça aqui ó, Dakar Rally e na sequência vai ter mais três jogos de graça aí do Fallout, uma série aqui de Fallout de graça. Beleza pessoal? Outra plataforma também que dá jogos de graça pessoal é a GOG.com, procurem no Google GOG.com caso vocês ainda não conheçam. Consegui aqui já ó, 16 jogos de graça aqui como vocês podem ver, tá? Então recomendo essa plataforma também pra jogar jogos de graça. Outra pessoal que também sempre tá dando jogos de graça aí é a Ubi Connect, inclusive tem até o aplicativo deles aqui ó. Olha só, então eu já tenho aqui ó, uma biblioteca aqui bem ampla de jogos já que eu consegui de graça ó, só falta jogar né. E mais uma plataforma também é da EA, só que a EA ela dá poucos jogos, mas eu consegui alguns de graça aqui ó, 0 reais aqui ó, The Sims 4 consegui né, Temer Hospital, Star Wars Battlefront, como vocês podem ver aqui tá. Galera, entra no nosso grupo lá do Telegram, a gente discute sobre jogos e sempre que tá saindo jogo de graça a galera posta link lá e avisa lá também lá. Vou deixar o link na descrição aí pra vocês entrarem no grupo, beleza? Por esse vídeo é só, vamos ficando por aqui, até o próximo, beijo do negro. Tchau, tchau. Tchau.